Pouco mais de um ano atrás, eu gravei uma resenha muito especial do Corleone, da Valentino Viegas, que é contratipo do Old Wood, de Tom Ford. Eu ajudei a batizar esse perfume, né? Eu dei a dica de fazer o nome Corleone, muito por conta da... Aliás, exclusivamente por conta do filme Poderoso Chefão, né? Tem a família de Corleone, que é a principal família, são os protagonistas, né? E, inclusive, se você não assistiu os filmes, os três, assistam. É muito bom, uma das melhores trilogias que a gente tem no cinema. Até o terceiro, que é ruim, é muito bom. Então, assistam. E eu passei um baita perrengue naquela época pra gravar o vídeo, porque eu fiz montagens e etc e tal. Foi mais um vídeo especial, que eu fiz uma resenha especial, né? Que vocês podem conferir no final desse vídeo aqui, vai ter lá a janelinha pra vocês assistirem. E agora eu tô refazendo a resenha dele pra ver como a minha perspectiva a respeito desse perfume transformou ou não ao longo desses anos. Aliás, ao longo desse período, né? Não sei, acho que se deu mais de um ano de fato. E também pra vocês terem acesso a uma versão mais atualizada, mais moderna, sem tanta galhofa assim como era na versão antiga. Mas assistam, porque a versão antiga ficou muito boa também, tá certo? Enfim, vamos mudar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom PERFUMORESTA que vai te dar um descontinho. E a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Tem um perfume que a gente bate o olho, ou melhor, bate o nariz, e a gente já sabe que é um perfume com uma proposta X, né? O Corleone, ele é esse tipo de fragrância. Imediatamente quando você cheira ele, eu acho que é impossível você não associar com algo elegante, sofisticado. É um perfume amadeirado... Eu não... Dá pra falar que ele é zero açúcar, mas hoje eu percebo uma coisinha muito suavemente adocicada vindo nele, mas nada que vá até, assim, deslocar o dossômetro à direita. Ele traz uma nuance doce que eu diria que é um 0,5 no dossômetro. Mas tá lá, tá presente. É um perfume que é bem linear também. Mas isso não é uma coisa importante, não é uma coisa problemática, né? Eu, quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que eu gosto muito dos perfumes que são mais complexos, que entregam várias camadas, várias nuances, fragrâncias que, quando você borrifa na pele, é um jeito e ele vai se transformando ao longo da secagem. O Celebration, da própria Valentino Viegas, é um perfume que exemplifica isso da melhor forma possível. É um perfume super diferente, ele é muito complexo, você sente várias coisas ao mesmo tempo, e ele vai mudando pelo menos umas três ou quatro vezes ao longo da secagem. O Corleone já é mais direto ao ponto. Ele é... Ele é quase como... Como o Michael, Michael Corleone. Ele vai direto ao ponto. Não tem muito rodeio, não tem muito papinho. É isso e acabou. Quer, quer. Não quer, sinto muito. Então, se você quer um perfume amadeirado, com nuances especiadas, nuances ambaradas, zero açúcar, o Corleone é um perfume ideal pra você. Se você tá acostumado, se, por exemplo, a sua noção de perfume amadeirado, é o One Million. Não pensei que o One Million é um perfume couro, né? Mas o pessoal aqui faz essa associação amadeirada, né? Mas se você tá acostumado com esses amadeirados, por exemplo, Natural Homem Madeiras. É um amadeirado levemente porreta, mas é um amadeirado. Malbec é um perfume amadeirado. Se você tá acostumado com esse tipo de amadeirado, e pular direto pro Corleone, é um salto bem grande. Corleone já é mais pra quem tá acostumado, e não pra quem conhece, mas quem consegue utilizar, por exemplo, um Polo Verde, né? Um Dracar Noir, perfumes mais vintage. Não que ele tenha um cheiro datado, mas ele tenha essa proposta de elegância e sofisticação de um tempo mais antigo, um tempo mais passado, mas com coisas um pouco mais modernizadas. É um paradoxo. É uma coisa assim, meio abstrata. Mas eu tenho essa sensação, que é quase como se fosse um perfume que resgatasse alguns valores de antigamente, que hoje a gente não vê tanto assim, mas que não são valores, vamos dizer assim, que é... ultrapassados. São coisas que serviam muito bem antigamente, como hoje, como cortesia, educação, você cumprimentar as pessoas, dando um bom dia, né? oferecer o braço para a pessoa segurar, puxar a cadeira antes para a pessoa sentar, esse tipo de coisa, não faz mal, sabe? E se perdeu muito. A gente vê aí os molecados, hoje em dia não faz mais isso, sabe? Parece que essa atenção aos detalhes ficou para trás, né? Vamos tomar cuidado com a forma como vocês vão interpretar essa minha última fala a respeito dos costumes de antigamente, porque eu não estou nessa enormesíssima bobagem de Nutella e raiz, que isso é uma tremenda... de uma badalhoca. É uma coisa que o Red Pill e essas outras coisas aí também tem, também é uma... Sabe? Olha, se você é o Red Pill, se você realmente acredita nesse tipo de negócio, pelo amor de Deus, esse canal não é para você. Odeio o Red Pill, odeio esses negócios, pelo amor de Deus. Enfim, né? Eu tive a oportunidade de conhecer melhor o Woody Wood, eu tenho um decante dele aqui, da Niche, aquelas amostrinhas, e eu pude constatar uma diferença significativa em relação aos dois perfumes. O Woody Wood, ele tem... Ele é meio que bifásico. Quando você borrifa ele na pele, ele tem mais frescor especiado, uma coisa meio canforada, que vem da pimenta de Seixuan, junto com o Cardamomo, é mais fresquinho na saída. Tem até um toque levemente cítrico que vem da pimenta de Seixuan, que é a mesma pimenta do Dior Sauvage. O Corleone, ele já vai mais para a secagem, que é a melhor fase do perfume. O Woody Wood, pelo menos para mim, quando eu experimentei ele, eu falei... Hum... Essa saída aqui não me cativou, não deu jogo, né? Mas a secagem dele é muito boa, porque entra aquele amadeirado, envelhecido, robusto, mas ele é macio e confortável ao mesmo tempo, e tem nuances levemente medicinais. E o Corleone é exatamente isso, e de forma bem mais intensa em relação à fragrância estadunidense. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa, eu explico melhor o cheiro desse paradinho. Corleone da Valentino Viegas é um contratipo do perfume Old Wood de Tom Ford, um âmbar amaneirado. A pirâmide olfativa dele aqui está de acordo com o site da Valentino Viegas, mas depois que eu escrevi aqui eu pensei... Hum... dava pra ter feito de uma forma diferente. No Fragrântica não tem pirâmide olfativa, são os ingredientes de forma linear, né? Então a gente vai se orientar pelo site da Valentino Viegas, mas depois eu falo o que eu acho, né? Ele tem no topo Oude, Pau Brasil e Sândalo. Oude na saída do perfume eu acho bem difícil, né? Mas enfim, quando você borrifa o Corleone na pele... Você já é recebido por um acorde amadeirado bem macio. O Pau Brasil e o Sândalo trazem essa nuance de madeira macia. Uma madeira que traz uma coisa... Não chega a ser uma camurça, mas é como se fosse uma rolha. A madeira da rolha é bem macia. É como se fosse mais macio ainda, mas é um cheiro de madeira, madeira, madeira mesmo. Junto com algumas nuances especiadas que são despidas das características cítricas que estão presentes no Oude Oude. Aqui você sente exclusivamente um toque suave e fresco vindo da pimenta de seixão e do cardamom. Sem nenhum dulçor. E você sente já de cara o Oude. O Oude ganha as nuances do Sândalo e do Pau Brasil. É um Oude que traz essa coisa maleável, confortável, maciez. Quase como se fosse uma toalha. Uma toalha espessa de madeira. Muito doido. e de cara essa madeira já é bem envelhecida. Você vai sentir um aspecto de madeira antiga. Não chega a ser uma madeira embolorada ou uma madeira mofada, uma madeira que traz uma nuance putrefata, porque o Oude pode trazer coisas nesse sentido, mas aquela madeira mais marrom, mais escura, antiga, com cheiro bem forte do próprio vermiz também ali, mas cheiro de madeira no final das contas. no fundo tem um toque levemente medicinal balsâmico e isso persiste do começo até o final do perfume. No coração tem cardamomo e pimenta de seixuã. Então, eu acho que a saída do perfume no final das contas é a pimenta de seixuã junto com o cardamomo. Essas duas notas são mais presentes no Oude Oude. Aqui no Corleone ele já vai mais direto para a secagem. Como eu falei, a pimenta de seixuã traz um frescor que lembra algo meio canforado junto com o toque cítrico e o cardamomo tem aquela nuance meio de canela mas o cardamomo aqui ele vai entregar um pouquinho mais de especiado ele tem só uma ardência muito leve suave para essa pimenta de seixuã. Na superfície do perfume você sente quase o tempo inteiro dele esse toque levemente fresco e quente ao mesmo tempo junto com essa leve sutil nuance canforada mas muito leve à medida que o perfume vai secando isso vai diminuindo também lá para o finalzinho desaparece por completo no fundo tem âmbar, vetiver, baunilha e fava tonka baunilha e fava tonka aqui são duas notas que não entregam doçura para o perfume elas vão baunilha e fava tonka são âmbares dentro do universo da perfumaria o âmbar aqui vai trazer junto com a baunilha e a tonka aqui algo mais cremoso sem doçura tem muito leve discreto com o doçor mas nada assim que vai deslocar o doçômetro para a direita do perfume você vai sentir algo que tem uma pegada meio medicinal cheiro de farmácia de manipulação tem um cheiro específico dessas farmácias que você sente no fundo na base dessa fragrância algumas pessoas entortam o nariz para isso que é um cheiro um pouco difícil de você lidar ali no dia a dia ou de você decifrar mas eu acho muito gostoso vai trazer algo que lembra o cheiro do verniz da madeira para o perfume o vetivera aqui eu particularmente não sinto nenhuma nuance dele nenhum amendoado nenhum terroso nenhum fresco cítrico grama nada eu não sinto o vetivera aqui nesse perfume é basicamente isso ele vai abrir já entregando as notas de u de envelhecido amaciado com um toque muito suave canforado fresco e no fundo essa nuance mais medicinal e à medida que ele vai secando ele vai ficando menos canforado é basicamente isso em termos de performance o Corleone não é um perfume bombástico não é uma fragrância que é para chegar chegando e tomar conta do ambiente mas é uma fragrância com performance bem interessante a projeção dele chega a ser até intensa nos primeiros 15 minutos é fácil você sentir ele no ar mas à medida que vai secando ele vai ficando um pouco mais rente à pele ele nunca chega a ser um perfume intimista mas ele nunca tem uma projeção muito grande assim como é por exemplo o Bulgari Men in Black se você gosta do Bulgari Men in Black inclusive o Corleone é o próximo passo em termos de desafio ele vai fixar bastante é uma fixação que dura em torno de 10 a 12 horas mas a projeção dele é mais intensa só nos primeiros 15 minutos depois disso ela fica uma projeção moderada mas ele nunca morre na pele ele nunca fica rente ou intimista ele sempre ali presente você capta ele no ar com uma relativa facilidade o tempo que ele estiver ali na sua pele né mas nunca uma captação de alguma coisa que você sente assim nossa que forte não você sente assim leve né do sometro zero em termos de usabilidade é um perfume que representa muito bem a estação que a gente está entrando agora é um perfume outono inverno para ser utilizado durante o dia ou a noite ele é casual nesse aspecto pode ser usado de dia ou de noite mas é uma fragrância que brilha muito no ambiente social algo de terno e gravata camisa social que exige um pouco mais de cuidado eu diria pode ser utilizado nas mais diversas ocasiões desde que sejam ocasiões mais sociais eu diria né então é um perfume para o ambiente de trabalho é um perfume para o ambiente de trabalho para a faculdade já acho que fica demais academia absolutamente não balada encontros românticos e barzinho eu não acho que seja um perfume para isso é uma fragrância realmente para quando você quer ter um ar mais rebuscado certo? é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais a ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo em planos a partir de R$2,99 o que oferece um benefício que você está procurando assim é de acordo com a sua necessidade e não deixem de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações espero que vocês tenham uma excelente semana um beijo a todos fiquem com Deus tchau 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 tchau